Aí aposto que vocês estão se perguntando Mas por que esse vídeo de viagem está começando no hospital? Daí a resposta é Porque faremos escala no Panamá E a escala no Panamá exige o que? Vacina da febre amarela Eu que sou uma pessoa o que, né, Mac? Uma pessoa hipocondríaca, já tomei essa vacina Faz o que? Quase 10 anos Mas ela não faz 10 Mas a Mac, não, né? Então a gente tá aqui nesse hospital que tem essa parede decorada Olha que belíssima E é isso, por isso o vídeo está começando daqui E a gente descobriu ontem que precisava ter uma vacina E ela tem que ser tomada até, não, no mínimo 10 dias antes da viagem E a gente viaja daqui 11 Vai dar tudo certo Ela é toda, essa mulher toda tatuada Respira fundo Ai, gente, olha que exemplo, né? Pronto, ela foi demais Arrasou, já pode viajar, Mac Só tem 10 dias E aí, estamos começando mais um vídeo deste canal Vocês veem como a internet é uma coisa mágica, né? A gente tava lá tomando vacina Passou 10 dias, a gente já tá aqui E pra vocês passou o quê? Um segundo A gente tá dentro do avião Tem uma criança chorando No avião Sempre tem criança chorando no avião, né? E aí, a gente vai voar agora 6 horas, quase 7 horas Até o Panamá E aí do Panamá a gente vai pegar um voo pra Los Angeles Vai ser uma longa jornada E são quase 5 da manhã agora Então, imagina a situação Max recusou aparecer nesse vídeo Porque ela está muito mal-humorada Com a cara de brava aqui do lado E vocês acham que ela é legal? Olá, que tal? É, a gente chegou no Panamá Mac, que língua ele se fala no Panamá? Olá, que tal? Que língua é essa? Espanhol Despacito Gente Só penso nisso, gente Ai, é o seguinte Não sei como Tem um carrinho Daquele hot dog É de Coney Island? É, tem em Coney Island Eu comi em Coney Island Que é famosão em Nova York Esse aqui, ó Gente, deixa eu dar informações Peraí, peraí Deixa eu mostrar Prioridades Deixa eu mostrar a comida antes Esse aqui, ó E aí, são 10 da manhã A gente vai comer um hot dog Óbvio, né? Vamos ver o cardápio Tá frita com recheio, ó Ai, Mac Que nem comecei o meu vlog Papas fritas com queso Faz menos de um minuto Que esse vlog tá no ar Já tamo fazendo comida Hot dog com gacamole Pode te dar informação aí? Tá, dá informação Esse aqui é um dos maiores Dutch's free Esse aqui não é Dutch free Mas é o maior free shop do mundo Assim Só que é meio deprê Assim, porque é meio escuro Baixo Escuro? Você não tá achando? Eu tô Não, escuro não Normal Nossa, é meio claustrofóbico É essa a informação que você queria dar? É, obrigada Por que não, né, amores? São 10 e meia da manhã Não, mas aqui Ah, é Aqui são 10 e meia Mas no Brasil Nós são meio de meia Já dá pra fazer isso, né? É, ó Não, tá? Música Por aqui os artículos pastorais Para que você tenha tido a guarda Aleluia irmãos Chegamos Eu tô indo pegar nosso carro que a gente alugou Pera aí, eu não consigo levar tudo Pera, eu levo essa sua Vamos explicar o que a gente... A gente não veio só para Los Angeles, né? É verdade, a gente vai fazer uma... Roadtrip Entendedores entenderão A gente vai fazer uma viagem de carro pela Califórnia Uma viagem de meninas de carro pela Califórnia E Las Vegas, né? É, para San Diego Los Angeles e Las Vegas E a gente alugou um colo vertido E agora a gente tem que escolher qual que a gente vai levar A gente pode escolher a cor Ah, vermelho, né? Ai, mas vermelho é brega É o preto que você quer? Preto, eu quero preto Ah, mas eu tô vendo as fotos vermelho Você quer vermelho? A gente tem duas marcas, sabe? Porque esse... Não, Mustang, a gente tem que pegar o Mustang É esse aí, é o que tem o cavalinho É mais chique que esse? Mas tá molhado Ah, esse é mais chique que aquele? É Sério? Sim Meu Deus Gente, aí a gente tem poucas malas, né? Imagina que você vai caber Como a gente vai fazer? Não sei, mas não importa, entendeu? Não importa O que importa é que quando a gente levantar... O que importa é que garoto, eu vou para Califórnia Gente, sim Nossa, a gente não vai dar Peraí, como que a gente vai botar as malas? Mano Vai, uma aqui, uma aqui e duas aí a outra Mas como que bota a mala aí? Tem que abrir o... O capô Capô não, ó Eu nem sei, nunca vi um carro Eu nunca entrei no carro dentro Eu também não, nem sei como é que faz para abrir Mas tá bom, vai É, Marta, onde é que você pega a chave? Ele falou? Nem no contato, deve estar Tá ali, ó, tá ali em cima Vamos lá, amigos Vamos tentar abrir essa capota Eu acho que deve ser lá dentro a capota Deixa eu ver, vamos abrir o... Abrir Uh! Pronto, vamos ver Ah, é mó bom Cabe duas aqui fácil É, cabe duas, vamos lá Vamos filmar e botar a mala ao mesmo tempo Vai ser focinho Peraí, gente Ai... Já! Aê Você não vai me vencer, cara Boa, avião! Vai Mano, a gente veio de um Mustang Ah, moleque Eu sabia que a gente ia chegar lá Eu ia chegar, esse dia ia chegar Logística, gente, vamos acompanhar O dia inteiro Vai lá, hein Eu não posso te ajudar porque eu tô filmando, infelizmente Ah, sei Vai Ah, aê Ah, eu sou cara profissional, né E as suas malas combinam com a cor do carro Devia colocá-las lá na frente Tá Agora cadê a chave? Ali Mas pera, eu acho que uma pequenininha pode ir aqui dentro Não? Ah, essa chave não tem nada a ver com o capôzinho Gente, eu vou largar a câmera pra ajudar ela, tá? É, valeu, Márcia Seria legal da sua parte Gente, trago notícia A gente não sabe nem ligar o carro Não tem buraco pra pôr a chave Não tem buraco pra pôr a chave E parece que é nesse botão, mas... Nossa, olha que nojo que fizeram aqui Passar um lenço imedecido Parece que é no botão Só que não... Eu não consigo nem botar o banco pra trás Pra eu caber aqui Tá um problema, peraí Tem ou a gente abrindo? Gente, não Descobrimos Daqui a pouco a gente vai filmar um momento Como que você fez isso? Ah, Márcia, eu tenho um Mustang É muito exame Como? Como você fez isso? Eu apertei o botão ali Que botão? Abra a porta Ah, tá Nem tá no normal Não tem no meu Não tem Aqui? Aqui embaixo, ó O seu deve ser aí Aqui? É Ai, gente, eu não sei Carro das portas Eu não sei operar Peraí A gente é muito louco De pegar esse carro Eu falei, eu falei Tudo bem Mas a gente não vai andar Com a capota baixa toda hora, né Não, tem que botar no banco mesmo Mas aí que dá Se botar no banco Será que fecha aqui? Não, bota sim, né Deitada Mas como vai caber duas? Uma e se vai dar outra Pega lá o outro então Tá aqui, tá aqui Peraí Agora chegamos Uuuu Despacito Valeu Vida E o que é? Passeito ou passear? Não é essa parte, droga Podia ser suave Suavecita Eu já falei que a gente vai no festival Que vai ter esse cara, né Se o bebê aparecer Não me responsabiliza, Mac Turno quarto Gente, é isso que temos Gente, chegamos O nosso hotelzinho É o Darth Vader Darth Vader ali, ó Vamos lá Olha aqui Mostra o banheiro Mostra o banheiro, Mac Que lindo Ai, é Minha ofada Olha só Olha esse hotel Que lindo, gente É um hotel Botiquezinho Jovem, né Aí tem um... Não, é que vocês não viram lá embaixo Não, vocês vão ver em breve É incrível Tem restaurante Tem um bar no rooftop E assim, tem máquinas de doce Eu não tô zoando Tem uma mesa de DJ Tem um iMac, gente No quarto Tem um iMac Tem um espelho ali, ó Dá oi Tem uma luminária mara E o nome do hotel é Mama Shelter Então tudo, ó lá Mama Loves Aí o banheiro Tchau Olha Uma pia toda conceitual Ó Pia conceitual, amor É conceitual essa pia É isso E sim, a gente vai dividir uma cama Mas é uma cama Porque a gente é um casal Porque a gente é um casal Mas é uma cama gigante Olha É tipo king A gente nem vai se encontrar Não, tá susto Você durma aqui desse ladinho Você durma daquele E pronto E você vai ser o Darth Vader E agora, o que a gente vai fazer? Primeira Olha esse banquinho Que legal O que a gente vai fazer? Como assim? Não, a gente tá meio morta, né? Gente, como assim? Olha isso Tem um manuscrito Um script de filme Um script de um filme Gente, por quê? Não sei De dois Big Lebowski E Interestelar Que legal Ah, porque a gente tá em Hollywood, né Meu amor Em Los Angeles Vamos descansar um pouco Então e comer Esse aparelho é o prédio de você, até me lembra da minha casa, o Jardim do Cimeiro, tá? É verdade E aliás, o banheiro, o quarto tem o revestimento da minha casa e o mar da minha cozinha, ou seja Tá em casa, seja ele em casa A gente tá no restaurante do nosso hotel e aí o guardanapo é jeans Só isso mesmo Aí a gente pediu drinks, comida e o garçom é muito gato, ó Ele tá ali atrás da Carol Pera aí Faz cara de paisagem A gente é um craque nisso, ó Pera aí, gente Ele está se escondendo, ele sabe Mas olha a bondinha ali, ó Gente, enquanto eu tô aqui nessa cidade, não faz nem o quê? Cinco horas que a gente tá aqui, não A minha cabeça tá ecoando um looping assim Achei que era despacito Juro, um looping, não consigo parar de pensar A gente tá muito barulho porque a galera tá jogando pebolinho lá, depois a gente vai lá Tipo uma balada, né? Tipo uma balada Tipo uma balada Mac, bom dia Bom dia Você já tá acordada? Ué, você acordou, tô levando boa e eu acordei, né? Mac, sabe que horas? O horário Primeiro rolê Dessa viagem Nós vamos tomar café da manhã A gente acordou muito cedo, gente Cinco da manhã Por causa do fuso Olha lá o que tem ali É uma placa de Girlboss É uma Girlboss É uma Girlboss Pra quem não sabe Eu fiz uma divulgação de Girlboss lá no Brasil Ai, lá no Brasil, né, Mac? Agora você tá morando aqui na Califária Agora que eu tô aqui, enfim, né? Ai, ai Então é isso, gente Nosso primeiro rolê é pra tomar café da manhã E olha isso Caramba A gente tá num lugar que se chama Blue Jap Café Que eles estão recomendando pra um amigo da Mac E como é legal vir em lugares por indicação, né? Entendeu? E agora eu tô indicando pra vocês no lugar, porque... E aí? Morrendo Gente, era tudo muito... Eu nem gosto de ovo, mas eu pedi um omelete Estava maravilhoso Da Carol, como vocês podem ver Também estava maravilhoso E agora eu tô mandando uns panqueiros Não sou obrigada a nada De blueberry Hum, sério O blueberry explode aqui dentro, assim E derrete Olha o brilho desse... Hummm Venham, apenas venham Vai, Mac! Vou abrir, vou abrir É um... Ah! Uuuuh! Pega essa, mundão Pega essa! Uuuuh! Estamos no The Grove Que é um shopping a céu aberto Que as Kardashian amam Isso que importa é vocês saberem Não, que a gente ama É isso que importa elas saberem Não, tá, mas as Kardashian também Ah, caguei pras Kardashian Gente, e aí eu preciso compartilhar uma emoção É a primeira vez na minha vida Que eu faço uma viagem usando leite de contato E várias vezes na viagem, como eu tô de óculos de sol E eu nunca coloquei grau em óculos de sol Eu tirava o óculos de sol, eu entrava na loja E não enxergava tudo, entendeu? Às vezes eu tava com óculos na bolsa de grau Às vezes não, enfim Agora eu entrei na loja Eu vou comprar mais coisa, eu acho Eu não tô brincando, eu tô arrepiada Mostra como eu tô arrepiada Eu tô arrepiada Porque assim, eu tô ouvindo dor Que loja é? É um topology É uma loja que tem roupas e coisas de decoração, assim, de passar mal Mara Ai, gente Vai, vamos enxergar, vamos enxergar tudo de perto agora Ah, quer o K? É, olha o Emmy O K e o Emmy Olha, tava em cima O K tava em cima O Emmy baixo Gente, é um sinal de Deus Vamos filmar a primeira reação a tudo É, gente, é tipo um corner Um corner não, né? É um espacinho Um espação só de velas Maqui, olha Pra acender a vela Grandão, ó Pra não queimar sua mão Tá, mas aí, né Comprar fósforo aí é um pouco demais, né? Olha essa vela, Maqui Olha essa vela Deixa esse cheiroso Cheira, Maqui Gente, vela Olha, olha isso Que lindas essas coisas Dólares É pra pôr a vela dentro Nossa, mas é uma velona Ai, gente Quanto é a vela? Trinta e dois dólares Vela é um bagulho caro, viu, gente? Olha, Maqui Não importa onde O que você acha de eu levar essa vela aqui, ó Na mala? Hein? Hein, o que você acha? Olha o que é isso, Maqui Eu te daria isso de presente Se eu tivesse aqui sem você Falar assim Ah, lembrei da Maqui O que é isso? Um kit pra você fazer a sua própria vela Meu Deus Olha aqui Vem até o bagulhinho, ó Ai Pra você colocar, tipo, termômetro Quanto custa? Olha aqui, Maqui Deixa eu ver como ela fica Ah, puta merda Esculpa Candlefish Quanto custa? Quanto custa? 48 dólares Ah, legal Preciso aprender Eu quero aprender a fazer vela Maqui Oi Saldo das compras até agora Negativo na conta bancária, né? Olha aqui, olha lá Não, não são muitas Não são muitas Mas são preciosas Nem são Olha o meu batom Olha isso, ela fez um... Ficou barco Degrader Gente, foi a vez que comprei mais coisas na Sephora em toda a minha vida Ou seja, esperem um vídeo de comprinha assim Daqueles com 4 horas de duração Estamos aqui na Pottery Barn Kids Que é uma loja Uma loja de decoração de criança Que é assim Uma loja de decoração de criança Que te faz ter vontade de ter filho Rapidinho, mostra um detalhe aqui Olha essa... Pelos motivos errados, mas enfim Essa saia de cama que tem glitter É de tule, tá E aí o que tem? Achei que copiaram a gente É pra festa, olha Ainda não sei até fazer uma festa EA Não, só tem isso, né? De EA Por enquanto só Vamos ver Eu amei essa estampa, olha Dá pra levar fronha Fronha não é de criança De gatinho Ah, mas aí é de estrela Não é de gatinho Ah, é verdade Olha, ready, set, go Quanto é? 9,50, caro? Caro Não vou levar não É gente, essa empolgação é sempre assim É a empolgação inicial quando você encontra o bagulho Depois você pensa... Não, melhor não Não me perguntem por quê Mas eu comprei um moletom amarelo A Carol falou Estou apaixonada por esse moletom amarelo É liso, gente Não tem nada Gente, eu não sei o que aconteceu Eu não sei Eu não sei, é só o moletom Gostou 20 dólares Mas eu olhei e falei Mac? Eu amei esse amarelo Então tá, né? Enfim, né, gente? Paixão é assim Não tem explicação Estamos aqui esperando um sushizinho agora Porque o hambúrguer que a gente queria comer aqui estava fechado Mentira, porque a gente é muito fit Daí a gente tá comendo sushi Minham, minham, minham O da maca é mais gostoso que o meu O meu é um bento box Que isso? Sorry! Como é que é a definição dessa loja? A maior loja de coisas que você... Como era que eu falei? De inutilidades A maior loja de inutilidades que você precisa Sim, é a Paper Source Gente, olha essas sacolinhas Oi Sacolinha pra quê? Pra nada Não, olha isso aqui É uma mini... Presta atenção no tamanho do meu dedo É uma mini caixinha de som De unicórnio Ah, não Isso aqui, assim, a gente acabou de entrar Aqui, ó, porta Aqui, pá Caiu uma aqui Olha esses emaltes Olha isso aqui Meu Deus, preciso Gente, é tipo um confete Que porra é essa? Já era? Não, olha isso Pega uma cestinha ali, por favor Mac Carol, Carol Pega uma cestinha ali Essa loja se chama Paper Source Será que não se localizou? Olha, ela pegou uma própria cestinha dela Olha que... Não precisa, né? É, não precisa, né? Olha, aqui, ó Boia pra drinks de vários tipos Mac, glitter pra pôr no cabelo Ah, mas isso tudo bem Isso tem no Brasil, vai Que isso Sei lá, não sei Eu quero... Pega isso aqui, olha Quanto custa? Depende de quanto custa Custa R$12,95 Certo? Porque eu já tenho um flamingo Tudo bem, vai deixar pra lá Tá, então a gente vai dar uma volta Vamos fazer uma curadoria É, e aí a gente volta aqui Pra mostrar pra vocês, por exemplo, isso daqui Mas volta? Tá, mas já... Um microfone pra você cantar no superfone Que que é isso de paetê? Pega aqui É, mas é sério? É Quanto custa? R$9,95 Que é? Bota aqui, bota aqui Bota aqui Pronto Ai, meu Deus A gente volta, talvez a gente volta Talvez a gente fique aqui pra sempre Tá bom? Tá ótimo Coachella, achei Coachella Mac, você precisa disso Que que é isso? O que que é? Mac, Tita, Lully, Bieber Bieber é esse, né? É Que isso? Ai, que maluco Tá, gente, tá, tá Tchau, a gente vai fazer a compra Tchau, beijo Olha a quantidade de cartões Divididos por categoria Então ali, ó Aqui, ó Tem... Aniversário 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 Basicamente é um aniversário Não pode ser Aqui, ó De agradecimento Ó, tem do Jon Snow Tem... O meu Não sei É difícil Até dizer alguma coisa Amor Meu Deus do céu Gente É um metal pesado Olha que suporte Leva, vamos levar Eu tô quase chorando Não tô brincando Quanto custa? Vamos levar R$10 Vamos levar R$10 Nossa, até R$3 Ai Ela me distraiu porque eu estava mostrando Isso aqui Carimbos Meu Deus Carimbos Não sei, não sei E aqui, ó Bandeirinhas Bandeirinhas Carola Oi Cadê você? Eu vou fazer uma foto incrível disso daqui em Los Angeles pra passar no meu Instagram Vai Só vou mandar agora uma pro Arthur pra ele ver Ele ver e falar Meu Deus Ah, tá E aí eu vou fazer uma foto segurando assim, ó Que isso aqui, sabe aonde? Venice Beach Fechou Que dia a gente vai ir Venice Beach? A gente ia Uhum A gente ia sair pra jantar Depois a gente ia sair pra beber num bar legal Porque sexta-feira é noite, né? Nossa, desculpa a minha cara, gente Já tirei a maquiagem, então ó Enfim, não rolou A gente deitou Ah, vamos deitar pra descansar? Assim, tipo 5 minutinhos Pois é A gente nunca mais levantou Já são quase meia-noite Isso é o lance de viajar com um lugar que tem fuso horário, né? É muito diferente, assim Eu não vou então me encerrar esse primeiro vlog de viagem por aqui Porque é só o primeiro Porque teremos vlog todos os dias Uhum Gente, ó A gente vai fazer um lance insano Que é subir vlog todo dia Fazendo uma road trip, né? Você acha que vai rolar, Mac? Eu espero que sim, mas eu tô com medo Bom, se você gostou desse vídeo Se você quer dele vlog dessa viagem Esquece de assinar o canal Pra ver todas as nossas aventuras Deixar seu comentário Dizendo qual foi a coisa mais legal que você acha que a gente fez nesse vídeo Teremos muitas coisas legais no vídeo de amanhã A gente vai num festival Que tem, assim, um show de Katy Perry Tem Marlon 5 Tem Backstage Bites Tem Miley Cyrus Também Niall Aham, aham, aham Eu tô falando sério E tem mais gente No mesmo show No próximo vlog você vai saber Um super beijo Até o próximo vídeo Mua